E aí pessoal, meu nome é Ricardo Dutra e eu sou arte-educador na fábrica de cultura Jasanã e esse é o terceiro vídeo da série da música Anunciação e aqui a gente vai aprender a cantar essa canção, aprender a letra, o momento certo para trocar o acorde e também fazer a melodia de introdução junto com a música. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu guitarra No meu cavalo peito, no cabelo ao vento Tu vem chegando pra brincar no meu guitarra A voz do anjo soçou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais 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 Eu já escuto os teus sinais